E aí meus amigos, meus amigos aí do canal, o Wilson Souza falando mais uma vez em busca de um sonho meus amigos Esse pode ser seu né, é um hectares e meia aqui, sítio Bom Jardim, município de Impubi né meus amigos 16km para cidade, esse aqui bem localizado, é onde a água rasa, energia, internet né, bem top Você cavar um poço aqui, a água é bem rasinha né, quem conhece a região sabe Tem um poço aqui, o segundo rapaz tá dizendo de frente, do vizinho né, já cavado Certo, olha, todo cercadozinho, a vizinhança boa né isso, olha Depois a gente vai mostrar a frente aqui, o terreno, a gente vai rodear um pouquinho aqui Depois mostrar a casa, casinha por dentro, plantio, bem legalzinho o sítio aqui viu Chegou no canal aí, deixa seu joinha aí, curta, compartilha aí, comente né Isso é muito interessante para o nosso trabalho, a gente vai rodear um pouco aqui e depois a gente mostra a casa Beleza meus amigos, mostra o que tem plantado aqui no sítio, certo, aquele plantou as bananas, ó Os plantinhos de banana, aquele já plantou coente aqui dentro, ó Que maravilha, terra toda macia viu, ó, pé de laranja ó, bem bacana, bem legal viu Que maravilha, ó Olha, entendeu, ó, a divisa faz ali, sobe, então vai subir aqui, ó Uma maravilha meus amigos, ó, aqui tem mandioca doce, plantada, eu falo para vocês, tudo natural meus amigos, olha o jeito das bananeiras Olha os cachos, certo, olha a maravilha meus amigos, do nosso nordeste, certo, muito bom mesmo Bom para ninguém botar defeito né meus amigos E água aqui quem conhece da região sabe né, bem rasinha, tem uns pessoal que usa cacimba né, outros usam poços, furopoço, água doce né Maravilha, ó, todo cercadinho, bem quadradozinho, top mesmo viu meus amigos Vamos dar uma volta aqui e mostrar para vocês, ó Olha, aqui eu falo para vocês, lugar que chove bastante né Aqui o vizinho plantou uma mandiocazinha né, mas aqui faz parte do terreno Entra até lá no fim do terreno Mostrar para vocês a maravilha que é essas terras Terra macia, terra que dá de tudo Eu venho mostrando aqui o trabalho nessa região né, município de Serra Branca É em Tubi meus amigos, fica perto de Araripino, Uricuri É, Trindade, Juazeiro do Norte Terra do Padre Cício né E é isso aqui meus amigos, maravilha, certo Olha, aqui está a mandioca dos vizinhos, ó Vendo, ó Essa daqui é novinha meus amigos Essa mandioquinha é novinha Top demais viu Você vê que não é tão pequeno Dá para você criar um animalzinho, caso você queira né As terras bem molhadas meus amigos Lugar que chove bastante né Se você quiser tirar duas safras de feijão de tira Tranquilo no ano Sem problema né Frio, o clima não é quente O clima é bem agradável E bem cercadozinho né, ó Olha Aqui ó Para vocês verem, ó Aí aqui vai lá naquela casa lá, ó Aí volta reto quando a gente começou o vídeo, ó Pega para sair aqueles capinhos, aquele bananal lá E vai a estrada lá na frente, ó Olha o milho do vizinho, ó Milhinho novo, ó Mais bonito né Onde Piraí já É, aqui o caso Dá para tirar quase dois safras de milho, né Dá para tirar, tranquilo Se quiser, o inverno que nós temos já está com quase oito meses de chuva Muita gente já bateu até o mínimo Mas esse aqui foi plantado meio tarde, ó Está todo verdinho Certo? Todo cercadinho, bem bacana Meus amigos, a gente está sem o fono, né A gente acabou esquecendo o fono Aí está ventando e balançando um pouco aí A imagem não vai ficar muito boa, né Mas dado você ter um Uma visão Olha Os vizinhos, né Bem localizados, meus amigos Passa um em bicicolato Tem escola perto Posto de saúde É Carro para as feiras Certo? Caso você queira Ir para as feiras Tem carro quase todos os dias, né Muito bom, viu O sítiozinho Do nosso amigo aqui é Primeira Nas margens da estrada principal, né Você pode andar todo o tempo Chuva Faça chuva Faça sol Não tem perigo para você andar Olha Passa aqui, meus amigos O terreno É o terreno do vizinho, ó Pimenta Tem tudo Um pouco aqui, certo? Aí ele vem aqui, ó Reto Sobe aqui reto Vai lá onde a gente estava, certo? Aí desce, ó Quando a gente ver beira na cerca E essa cerca aqui sai lá, ó Certo? Você vê que produz, ó Tudo natural, meus amigos Viu, ó As bananeiras, ó Que maravilha, hein Mandar um grande abraço A meu amigo aí, Sérgio Né, Sérgio? O pessoal está Faltando investir no Capinhaçu e no Curumim, né Sérgio, nessa região Sérgio, meus amigos Ele é patrocinador aqui do canal Ele Vem do Capim Açú O BRS, né E o Curumim pra todo o Brasil Certo, meus amigos? Você plantar numa terra dessa Aí você vê top Isso aqui é do Aquele elefantinho, né Que o pessoal Certo, ó Segundo o rapaz ali O dono O terreno pertence aqui Todo o terreno, certo? Olha Dá de botar a ovelha dentro, ó Que maravilha, hein Aí voltando ao assunto, meus amigos Se você colocar o O Capinhaçu, o BRS, né E o Curumim aqui, meus amigos É uma terra fértil, rica Dessa aí Acabou o tempo ruim, hein Muito top demais, hein Legal Agora a gente vai mostrar a casinha ali Pra vocês, né Ali pega a frente, ó Muitos vizinhos também, ó Vizinho bom, ó E, ó Vizinho de acelora aqui, ó Ali, ó Os vizinhos, ó Bem legal, viu É um top, meus amigos Então vai descer aqui E mostrar a casa pra vocês Péssimo de mamão a rio, ó Ó os carregos dos cocos E a bondade daqui, meus amigos Que é tudo natural, viu Tudo naturalzinho Não tem agrotóxico nenhum, né Top demais Água rasa, né Perforou o poço da água rasa Olha o carrego da laranja lá, ó Tudo natural Cisterna aqui, ó Vou mostrar a laranja de perto Pra vocês verem Que benção de Deus Aqui é uma cisterninha Quanto mil litros é cisterna, amigo? Vamos Quanto mil litros é a cisterna aqui? Dezesseis? Dezesseis mil litros, é? É Dezesseis mil litros Olha aí, meus amigos, ó Pézinho de laranja aqui, ó Olha o carrego, ó Doce, doce como mel, viu Olha, ó Que maravilha, né? Tudo natural, meus amigos Olha o carrego Pra vocês verem, ó Olha Que maravilha, hein Certo? Não é? Agora a gente vai entrar ali na casa E mostrar pra vocês, beleza? Beleza Olha o carrego É Cachincinho Tem Tem chuveiro aqui quento Ó Chuveiro quento Chuveiro Chuveiro frio Tem de tudo aqui, ó Maravilha, né? Casa aqui Toda no jeitinho Aqui eu vendi A qualquer uma pessoa Enquanto ele cavar Outro poço Ou uma cacimba Eu sou muito homem Pra liberar água Pra ele Certo A água já tá lá, né Encanada? Já tá água Já vai direto É só ligar A chave mesmo De ligar o poço É dentro da casa Pronto, meus amigos Toda a água É dentro da casa mesmo Água boa, né? Água de primeira Aqui, assim A água eu bebo Lavo Faço meus prantios Eu faço tudo Nós faz de tudo Dessa água aqui Tem a cacimba também Aqui encostada Vem aqui a distância Do poço Pra cacimba Vem aqui Certo, meus amigos Encanada pra casa, viu? Vou sastegiando aqui, ó Tô passando aqui No pé de tangerina Aqui, ó Pé de tangerina aqui A cacimba não dá Deixa eu ver quantos metros vai dar Dá Do poço A cacimba Dá o quê? Dá uns oito metros Oito metros, né? Dá uns oito metros aqui Aí, meus amigos Os cachos tá abandonando Os cachos tá abandonando aqui, ó Tem a cacimba aqui também Aqui também E aqui Deixa eu jogar uma pedra aqui Pra vocês verem aqui A distância Certo? Aí você comprando com água Você não vai ter problema, né? Ninguém não esquenta por água, não Ó Vai jogar uma pedinha lá embaixo, meus amigos A restinha da água lá Pra vocês verem, ó Aí é muito pertinho, ó Tem água aqui Bastante Ele vai ceder o sítio onde é, né? Se fosse um lugar tão ruim Ele mora logo aqui, viu, meus amigos? Logo aqui pertinho, ó E aqui o terreno é dele Por isso que ele vai vender isso aí, né, amigo? E o carregue das frutas aqui Tudo natural Eu tenho minha casa aqui também Eu tenho outro sistema aqui Muito grande aqui também Olha o carregue da tangerina Natural, diga Natural Tudo aqui é natural Tem uma parte aí do banheiro É só de chuva, diga Apresenta aí Você goa, não? Você dá aguadinha Não é só de chuva? Não, aqui é só de chuva Aqui é só de chuva Olha aí, meus amigos, ó Só que se eu quiser aguar Eu ague, né? Sei Mas não precisa de aguar Maravilha, né? Só de chuva Aqui é só de chuva Olha Bacana mesmo, meus amigos Aqui se ele A vez que quiser comprar Tá de venda Vamos mostrar a casa lá dentro? Por dentro? Vamos lá Vamos entrar aqui na casa e mostrar Olha aí o banheiro O que a gente mostrou, né? E a caixa em cima Vamos entrar aqui na casa agora Coloquei aqui, ó Vem colpeira aí É desse jeito aqui, ó Coloquei Carregado aqui, ó Olha aí, meus amigos Tem aqui também Coloquei aqui, ó Coloquei aqui Apresenta aqui A chuva de filma aqui Ou aqui, ó Aqui, ó Olha aí Coloquei aí Coloquei aí Bem carregado, hein? Olha aí, ó Tudo aqui Tudo natural, hein? Aqui era uma casa da minha mãe Mas eu derrubei Certo Mas eu derrubei Mas tem Tem mangueira aqui também Se eu vender Se eu quiser fazer Algum pranteio Passar a uma pessoa Se quiser comprar Tem mangueira pra irrigação, né? Tem mangueira aqui também Tudo aqui de coveira, ó Tem de tudo aqui, ó Aqui tudo é mangueira Ó Aqui tudo é mangueira Aqui tudo é mangueira Então na casa aqui, meus amigos Igual no pizinho, né? Casa aqui Aqui é um quarto, né? Aí é um quarto Certo? Com a janelinha pra fora É Tem uma janelinha pra fora Aqui é outro quarto também Outro quarto, né? Certo Aqui Aqui é outro quarto Aqui você vai Aqui é a cozinha, né? Sala de janta Sala de janta, né? Né? Aqui é outro quarto aqui também Certo Com a janelinha, né? Isso E aqui Era onde eu saí É pra cozinha Aí tinha uma cozinha, né? Eu tava aqui a cozinha Aí você tirou Isso Aí eu tirei Mas aqui é a mesma coisa Deu jeito que você saiu Aqui você entra no banheiro Maravilha Ficando por aqui, né? Quero agradecer a todos vocês Pela força Se você inteira Eu sou no sítiozinho É topado e bom Entra em contato conosco aí Que nem vocês todos Me conhecem aí, né? O sítiozinho legal De nossa amiga aqui É No estado do Pernambuco Em pubi, né? Vai ficar todas as informações Na descrição aí E no primeiro comentário O contato aí Ficado no topo do vídeo, ok? Um forte abraço a todos Que Deus abençoe a cada um de vocês E tamo junto E vamo que vamo, meus amigos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau